Agora estamos aqui no Memorial do Padre Léo, Centro Cultural Memorial do Padre Léo. Ali ó, tem a capela. Já tirei uma foto ali. Vamos conhecer um pouquinho melhor aqui o Memorial do Padre Léo. Olha aí, Elisinha, sentada aí. Símbolo da Comunidade Betânia. Muito bonita aqui. A lojinha. Centro Cultural Padre Léo. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto